O presidente do Chile, Sebastián Pineda, anunciou hoje um pacote de medidas que visa reprimir os protestos que há quase três semanas tomam as ruas do país contra o governo. Pineda também convocou uma reunião com o Conselho de Segurança Nacional, órgão criado pela ditadura de Augusto Pinochet em 1980, para tratar de assuntos de segurança interna do país. Enquanto Sebastián Pineda trava uma guerra contra o povo, advogados de organizações de direitos humanos denunciaram o presidente chileno por crimes contra a humanidade. O jornalista Gunter Alexander acompanha os protestos na capital chilena. O Instituto Nacional de Direitos Humanos já contabiliza mais de 2.300 denúncias, sendo que 157 pessoas perderam a visão por disparos nos olhos. Então, essa denúncia desses 16 advogados contra o Pinheira, que foi aceita pelo tribunal, é o mínimo que se espera, digamos, de uma sociedade civilizada. Porque, desde que o Pinheira deu carta branca para que se houvesse toque de recolher, estado de emergência, prisões indiscriminadas, sequestro de pessoas, invasões de domicílio, o mínimo é responsabilizá-la. Existe também uma denúncia constitucional feita por um grupo de parlamentares, encabeçado pela Frente Amplia, pelo Thomas Hirsch, para responsabilizar também o Pinheira desde o parlamento, que também está tramitando. O governo Pinheira tem um discurso duplo, então ele tenta jogar um pouco, vamos dizer assim, para dar um ar democrático. Olha, vamos tentar incorporar, digamos, algumas das demandas de forma muito paliativa, uma agenda que ele, inclusive, decretou, não. Ele anunciou, hoje, aqui na quarta-feira, aqui em rede nacional, mas a agenda social mínima, minimalista, e uma agenda repressiva gigantesca, no anúncio que ele fez hoje mesmo. Então, a disposição do governo em ter diálogo é muito baixa, ele finge ter um diálogo, não tem uma abertura real para dialogar com a população, e está criminalizando a população como um todo, através desse aumento de verbas para os militares reprimir, aumento do número de helicópteros agora que está circulando, já querem, agora, colocar uma lei que proíbe, por exemplo, as pessoas a fazerem barreiras, barricadas nas ruas. Tem uma lei supostamente anti-saques, mas, na verdade, é para perseguir, enfim, as pessoas que estão envolvidas com as manifestações. Não é só o Pinheira, tem o ministro do interior, tem o general de carabineiros, tem o general lá que está a cargo do exército. Não é que eles permitem o que está acontecendo, isso aí é ilegítimo e ilegal, porque no estado de emergência não permite eles fazerem metade das barbaridades, a violência de estado que ocorreu foi muito gigante, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.